Cenas finais de Isabel. Que ela consegue fugir de Samaria com sua família e decide escrever para Isabel. Na carta, ela conta que Baruch não é filho de Ibe, mas de Anibal. A rainha recebe essa notícia pouco antes de saber que o general morreu ao tentar capturar Elias. Enquanto isso, Acasias está em estado grave após cair da sacada de seus aposentos. Após saber que Anibal e Haddad falharam ao encontrar Elias, ele ordena em que Sidonio o faça. Próximo de Elias, o soldado pede clemência por sua vida e a dos cinquenta homens que o acompanham. Por recomendação celeste, o profeta aceita segui-lo até o palácio. Profecia anunciada por Elias se cumpre e Acasias morre em seu leito, para desespero de Jezabel. O profeta parte de Samaria com Eliseu e os discípulos em direção ao Jordão, onde ele abre as águas com seu manto e deixa todos maravilhados. Em seguida, Eliseu faz um último pedido ao profeta antes de vê-lo subir ao céu em uma carruagem de fogo. Mais tarde, Eliseu convoca Jezabel para uma missão do Senhor, um Jerjeu rei de Israel. Confira aqui no canal, os vídeos com os capítulos das novelas. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que o canal cresça. Aperte o sininho para assistir aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. O vídeo tá chegando ao final. Um beijo no coração. Fui.